Muitas vezes o nosso pragmatismo nos leva a olhar uma situação que está acontecendo na nossa vida, na nossa empresa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no mundo e fazer uma pergunta qual é o propósito de Deus acerca de tudo isso? Por que Deus está permitindo que tudo isso ocorra? Eu queria ser muito claro com você. Nem sempre nós vamos ter essa resposta de forma imediata. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, no presente, na medida em que nós avançamos para o futuro, nós olhamos para trás e as coisas se tornam mais claras. Muitos eventos históricos que estão acontecendo hoje, talvez, só poderão ser interpretados de maneira correta pelas gerações futuras. Mas eu diria, quer na dimensão pessoal, quer na dimensão nacional, quer na dimensão mundial, uma certeza precisa nos mover. Deus está acima de tudo e de todos e Ele está escrevendo uma história, uma história que no final de todos os tempos, quando Ele fizer tudo novo, quando Ele enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nós olharemos para o passado e glorificaremos o nome dEle pela sua sabedoria e pela sua bondade. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo.